...e evoluíram para os políticos, para os cidadãos, não. Justamente nessa questão que tocou da Lâmbida, que eu também já queria perguntar o porquê da demora na resposta da legalização. Não, 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 não vai se encontrar como, é uma questão política. E o ministro, na altura que eu perguntei a ele, ele disse que disseram, se você legaliza, sai logo do ministro. Isso é uma situação muito triste. Sim, 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 sim. Eu disse que eu preferiria sair, porque eu não vivo do coisa dele. Se saírem, saírem vivos. Ainda pode. Agora, saírem, saírem ativos. Eu, o ministro da Justiça, legalizava. Inclusive, eu tinha dito a vocês, façam tudo no silêncio. Não façam barulho. Não quiseram ouvir. A justiça, não façam barulho. Muito obrigado, Doutora. Eu quero que vocês fizerem palavras.